Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 para 6 da manhã, já tô acordada para fazer o café da manhã do meu pequeno. Tô de folga da Record hoje em dia, porém, hoje não tô de folga da minha casa. Tem bastante coisa para fazer. Vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina. Vou colocar café na mesa, preparar o lanchinho da escola e tirar o lezinho da cama. Bora! Tchau, tchau. Já deixei o lezinho na escola, agora tô chegando aqui no supermercado para fazer algumas compras. A vida é sempre assim, bem agitada. Começa tudo muito cedo. E como eu tô agora de ficar em dias da Record, eu aproveito para organizar outras coisas da casa. Começando as compras aqui, fazendo alguns lanchinhos para o lezinho. Pegar sucos, pegar umas outras coisas para cá. Vamos lá. Compras no supermercado, agora compras no açougue. Chegando em casa, agora eu tiro todas as compras do carro, açougue, guarda tudo. Eu quero ver se eu consigo dar um pulinho na academia, pelo menos 40 minutinhos de esteira, porque eu tô precisando, e aí depois fazer o almoço. E aí preparar tudo para depois buscar o lezinho na escola. Tá sendo que é fácil? Ah, não, mas peraí, antes de buscar o lezinho na escola, eu quero dar um pulo no lugar que eu quero mostrar para vocês que é muito especial. Pouca coisa para guardar, né? E depois eu quero arrumar essas flores, deixar a casa bem linda, bem colorida. Afinal de contas, merece, né? Pronto, compras guardadas. Olha a florzinha que tem que ser trocada ali. Só tem tanta coisa para fazer em casa, agora vou trocar de roupa correndo. Dar um pulo na academia aqui embaixo, aproveitar e dar um treino, e aí eu preparo o almoço. Pronta, trocada, hora da academia. Não vou conseguir treinar o tempo que eu gostaria, porém, um pouquinho vai dar assim, para poder movimentar, oxigenar o corpo, e aí depois a gente continua o resto das tarefas. Gente, tô morrendo de calor, o dia tá nublado, tá fresquinho, mas eu tô com calor. Meu Deus, de tanta correria. Bom, vocês estão vendo, né? A gente começa cedinho e não para. Deu até tempo de malhar? Tô saindo para buscar o alezinho, mas hoje eu resolvi sair um pouco mais cedo, porque eu quero ir até um endereço que tem um espaço que recém foi lançado e que é muito legal, e que eu acho que todas as mulheres precisam conhecer e saber a respeito. Então, vou chegar um pouquinho mais cedo em Sorocaba, ou melhor, na cidade de Votorantim, que é coladinha em Sorocaba, para mostrar para vocês. Eu falei que eu estava indo para um lugar especial que eu queria compartilhar com vocês, certo? Pois é, tô aqui no Shopping Esplanada, tô chegando na loja da Tim. Porque eu já mostrei muito nas minhas redes sociais, também no programa hoje em dia, um trabalho da Tim em parceria com o aplicativo Mulheres Positivas, que é muito legal. Deixa eu mostrar primeiro para vocês a loja, como é linda. Chegando aqui, essa daqui é a loja da Tim, aqui dentro do Shopping. Olha que coisa mais linda. E todas as lojas estão com essa sinalização aqui, ó, que eu vou explicar para vocês o que é esse trabalho. Gente, essa loja é maravilhosa. Se posso falar uma coisa, eu tô encantadíssima. Não só pelo design desse espaço todo, que você recebe um acolhimento incrível, mas porque a Tim se preocupa com todos os detalhes. Na plaquinha ali na frente, ela tem também a sinalização em braille. Vi aqui na frente que a loja é pet friendly, tem até um cantinho especial para os doguinhos. Enfim, aqui é espaço para todo mundo, em especial para nós mulheres. Vem cá. Boa tarde, tudo bem? É um prazer. Tudo bem, como é? Muito bem, Ana. Muito prazer. Pode ser para a gente, fique à vontade. Bom, pessoal, o Alessandro vai explicar para a gente agora como é que funciona o projeto que a Tim abraçou junto com o aplicativo Mulheres Positivas, que é o caminho delas. Queria que você me explicasse primeiro como é e como as mulheres são atendidas aqui. Eu não tô aqui para pedir a loja, mas sim para poder compartilhar um pouco mais esse trabalho muito legal de vocês. Legal, verdade, essa iniciativa é uma iniciativa que a Tim teve para ajudar as mulheres em situação de risco e as nossas lojas viraram um ponto de apoio. Então, toda mulher que ela se sentir insegura, ela tem uma loja da Tim para ela poder sentar, se acalmar e a gente tem aqui todo o apoio, que nem aqui o nosso telefone azul. No telefone azul ela tem aqui um WhatsApp que ela pode entrar em contato com alguém próximo para buscá-la ou se ela quiser ligar para algum serviço de emergência. Pode ligar no 90, 180, ela pode fazer tudo isso? Exatamente, aqui dentro ela pode fazer isso, tá? E aí a gente também tem aqui o aplicativo Mulheres Positivas. E quem é cliente de Tim não gasta nada do seu... Pacote de internet, não consome, é totalmente frio. Mais de 150 lojas em todo o Brasil, exatamente. Todas as lojas próprias da Tim são um ponto de apoio para as mulheres em situação de risco. O que a minha dúvida é, por exemplo, aqui eu estou dentro da loja do shopping, foi muito fácil de encontrar vocês, aliás, com essa loja ali daqui na frente, mas se eu estiver na rua, se eu estiver em outra cidade que eu conheço pouco e eu precisar dessa ajuda. Ana, aqui dentro do app Mulheres Positivas tem uma funcionalidade de geolocalização que se chama o caminho delas. O caminho delas você consegue traçar rotas seguras para as mulheres se sentirem mais confortáveis no caminho. E ele funciona como se fosse um Waze mesmo. Você consegue notificar se está alguma coisa acontecendo, um roubo, um assalto. Ah, você tem comunicação direta? Exatamente, você consegue estar comunicando nesse aplicativo. Então ele é bem dinâmico por conta disso. E bem na lateral do aplicativo tem um simbolozinho da Tim que você consegue estar clicando aqui e ele vai direcionar você para a loja Tim mais próxima. Olha, esse aqui é o endereço onde nós estamos agora, nesse exato momento aqui na loja do Esplanada Shopping. Você clicando aqui ele vai te direcionar. Então ele já mostra para você o caminho da loja Tim mais próxima que tem a você. Lembrando que é o caminho mais seguro. Então se você tem ali no GPS um caminho onde alguma outra mulher já identificou que aquele caminho não é seguro, ele te dá o caminho mais seguro traçando a rota até a noção hoje. Aí ele vai sendo alimentado por todas as mulheres e utiliza pelas ruas. Exatamente, então a nossa intenção é cada vez maior as quantidades das mulheres utilizando para que elas notifiquem no aplicativo. Aqui embaixo você pode ver que aqui está escrito aperte e segure no mapa para reportar um perigo. Então a partir do momento que ela reportou um perigo, o GPS cria uma nova rota. Isso pode ser falta de iluminação na rua, pode ser as pessoas que transitam por ali, pode ser uma série de coisas. Exatamente. Exatamente, e a gente como mulher a gente sabe que a gente procura segurança, né? Sempre. Gente, esse trabalho da Tim junto com Mulheres Positivas é muito incrível. Primeiro porque você tem acesso a um lugar seguro para buscar ajuda. São 150 lojas da Tim separadas pelo Brasil com isso. E aí o que eu achei muito interessante, quando a gente chega aqui na loja, tem uma pessoa ali na frente que te recebe e que vai te direcionar se você quer comprar um celular, se você quer comprar um plano novo da Tim, enfim, para onde você precisa. E se você precisa de ajuda, ela faz o quê? Te traz para um espaço como essa sala que a gente está agora aqui, que é reservada, onde você tem acesso a esse telefone. Junto também todas as informações, a equipe super bem treinada com acolhimento para poder te dar o quê? Segurança para buscar ajuda, seja chamando a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, explicando um pouco mais sobre o que é violência, porque existem vários tipos de violência, não é só apenas a física, mas tem a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual. Tem tanta coisa que a gente está sujeita que acontece e muitas vezes a gente fica com medo e com vergonha de pedir ajuda ou nem sabe por onde começar. E é por isso que a Tim, essa empresa gigantesca, está fazendo isso junto com Mulheres Positivas e eu não posso deixar de mostrar isso. A gente já falou, como eu disse, nas minhas redes sociais, já falou dentro do Hoje em Dia e agora aqui mostrando na prática como é esse trabalho. Eu achei maravilhoso. Ainda estamos no mês de março, mês das mulheres e vale sim, mas aqui, ó, o trabalho da Tim com Mulheres Positivas não é só agora, é para sempre. Gente, realmente, esse trabalho da Tim junto com Mulheres Positivas, para o caminho delas, está muito legal. Olha, Tim, meus parabéns a todo time pela iniciativa, pelo projeto e principalmente por estarem colocando isso em prática de verdade. Bom, pessoal, agora vou sair aqui da loja, vou até a escola buscar o meu filho, depois tenho mais algumas tarefas para fazer, mas eu já vou encerrar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Comentem, por favor, compartilhem com todo mundo. Se ainda não são inscritos no canal, é só clicar aqui em cima. Um beijo e até a próxima! 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 Obrigado.